Você notou que é a B2W Marketplace e a Americanas Marketplace agora? Eu sou o Alexandre Nogueira, senhor fundador da Universidade Marketplace e hoje nós vamos falar sobre a fusão da B2W Digital e as lojas americanas. Então fica comigo e vamos entender o que realmente mudou. A fusão entre a B2W Digital e a lojas americanas aconteceu em julho de 2021 e deu origem à Americanas SA. A união das operações online e física resultou em uma companhia que já nasceu muito grande. Uma base de mais de 49 milhões de clientes ativos em todo o país. E foi por isso que no dia 27 de setembro a B2W Marketplace se tornou Americanas Marketplace. O principal elemento visual para representar a marca Americanas Marketplace é o ezinho comercial, escolhido para reforçar o propósito da Americanas Marketplace de somar e ser parceira de lojistas que vendem por lá. Não se preocupe que apesar da mudança de nome, a Americanas Marketplace continua sendo a plataforma que possibilita que lojistas de todos os tamanhos, segmentos e experiência vendam nas maiores marcas da internet. Americanas, Shoptime, Submarine. Você segue vendendo em todos esses sites normalmente. Eles fazem a parte da Americanas Marketplace do mesmo dia. As regras e condições da plataforma continuam as mesmas. O valor de comissão e a taxa fixa de R$ 5 não tiveram nenhuma alteração. O prazo de expedição e política de frete grátis também não se alterou. Os serviços que você já conhece, como crédito, publicidade, logística, capacitação, por exemplo, podem até estar com um nome diferente, mas seguirão entregando os mesmos benefícios e regras, alavancando o potencial do seu negócio. E se você já habilitou serviços pagos, a mudança de nome não vai te afetar. Então fica tranquilo que está valendo as condições que você contratou. Você continuará tendo acesso a todas as soluções e visibilidade trazidas pelos sites, todos eles, para fazer o seu negócio crescer. Vale reforçar que nenhuma definição, regra de funcionamento da plataforma ou dos serviços foram alterados. Além disso, você vai receber os pagamentos normalmente do jeito que sempre foi. Você vai receber pelas suas vendas, não haverá nenhuma alteração no modelo ou calendário de repasse. Ou seja, pagamentos acontecem a cada 15 dias e são transferidos direto para a sua conta jurídica, já associada ao seu CNPJ que você indicou no seu cadastro. O nome do portal também foi alterado, porém os dados de acesso continuam sendo os mesmos. E para acessar o portal, vá agora a portal.americanasmarketplace.org. Insira o seu usuário sem a de sempre. Os nomes B2W e B2W Marketplace foram atualizados em contratos, termos de serviços, mas nenhum conteúdo sobre regras ou funcionamento foi alterado. Você pode conferir seus contratos ativos diretamente no portal. Para ficar por dentro de todas as novidades, acompanhe agora Americanas Marketplace pelas redes sociais. Um grande abraço e vamos acelerar! Um grande abraço e vamos acelerar! Um grande abraço e vamos acelerar! Um grande abraço e vamos acelerar!